A CIDADE NO BRASIL 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 Os levadeiros devem zelar para que o giro seja respeitado. Cuidam que a água seja bem entregue, de acordo com as horas ou os minutos a que cada proprietário da terra tem direito, por dia, semana ou mês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em cima da sua hora própria, a senhora já tem que estar para a hora. Já não pode fazer nada. Nem o levadeiro próprio. Já não pode dizer, ó, senhora Maria, deixa que o senhor Francisco acabar de regar este rigo. Não. Se for da vontade do regante da frente, o homem atrás, tanto de festa de Maria como a circunstação, pode acabar de regar. E se não, fica a sair que não há outra maneira de fazer. Não há soluções. O baixo já está regado. Toma Maria de Lula, já está regado. Boa roupa, muito boa. O que está tudo? Sim. O que está para a água? A senhora que está em hipótese está para a água lá em cima. Já está regado. Boa roupa. Esta coisa de ser levadeiro é uma grande responsabilidade. Há muitas pessoas que pensam que o trabalho de levadeiro é um trabalho fácil, mas não é. É um trabalho de muita responsabilidade. Porque o levadeiro anda com cinco a seis regadeiras de água. Tem que andar a um lado e tem que andar a outro. E tem que ver se esta regadeira daqui está correndo dentro do normal. Tem que ver se aquela regadeira está correndo dentro do normal. E tem as pessoas para avisar. E isso torna complicado. Isso torna complicado porque se uma pessoa tendeu as pernas e tem seis ou sete regas de água a funcionar em cargo dele, seis ou sete ramos de água, claro, o abenho está no lado, o abenho tem a pessoa que está no lado, o abenho tem que está no outro. Porque se a pessoa tendeu as pernas não vai ter a área em toda a parte. O trabalho de levadeiro é um trabalho que não é tarefa que seja pesada, que a pessoa anda mais escovada, anda mais carro para limpa, anda servindo o povo aqui, a pessoa anda muito bem, está certo? Porque não é trabalho pesado. E eu gosto, por acaso, eu gosto de ser levadeiro. E eu já trabalho nisto, já vou fazer agora, para o mês de janeiro, 25 anos que entrei nisto. E eu gosto daquilo que faço. E eu gosto tanto da distribuição da água de rega, como eu gosto de limpar levadas, como eu gosto de trabalhar aqui no arco, como eu vou para a Ribeira Brava e continuo a trabalhar com outras pessoas que eu não conheço, que às vezes a pessoa... E eu, por exemplo, eu vou trabalhar para a zona da Ribeira Brava e eu lá ainda sou mais sistemática aqui dentro do concelho. Está a compreender? São caras diferentes umas das outras e às vezes a pessoa ainda é mais bem respeitada que no próprio sítio. Pronto, há gente para tudo. É coisa assim. Mas eu gosto do trabalho que faço. Tanto faço na distribuição, como a ser na limpeza do canal. Qualquer um trabalho que faço, eu faço um trabalho sempre alegre e sempre bem disposto. E eu ando no meu trabalho, muitas vezes tenho uma tarefa difícil e estou sempre assobiando, acantando e levo a minha vida sempre... uma vida sempre alegre. Não me ponho lá com muitas historias. A estrutura mais difícil das agora é a bananária. Nós, quando não temos ninguém, é ao contrário disso. Usamos uma pedra para por em cima. Visto assim. Está a ver? Vamos lá. Aplausos Aplausos Numa ilha predominantemente rural, eram os agricultores quem mais beneficiava com os canais que vinham irrigar os seus terrenos, e sem os quais os cultivos pouco teriam medrado. Da origem anascente até ao regadio dos campos, uma levada pode percorrer largas dezenas de quilómetros, rompendo o impetuosamento do norte pluvioso pelas serras, até alcançar a costa sul, fértil, mas seca. No fim da década de 30 do século passado, as velhas aspirações dos ilhéus encontraram eco em Lisboa, e o governo decidiu desenvolver a rede de levadas, aproveitando a sua energia para gerar eletricidade. Assim, nasce em 1943 a Comissão Administrativa de Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira. Estas imagens são de um filme inédito, que foi agora encontrado nos arquivos da antiga Comissão de Aproveitamentos Hidráulicos. As gravações datam do início dos anos 50 do século XX. Aqui, vemos uma inspeção ou uma visita de técnicos, engenheiros e responsáveis locais. Foi razão suficiente para que uma câmara gravasse para a eternidade o momento. Pela primeira vez, imagens animadas retratam o labor difícil dos operários, que tinham de vencer abismos, cortando a rocha e perfurando a montanha. A frente da primeira missão de reconhecimento que se deslocou à madeira em 1939, escassos meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, estava o engenheiro Manuel Amar da Costa. Mentor destes projetos, dirigiu até 1953 a Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos. Isto aqui foi inventado por ele. A origem foi inventada pelo Sérgio Nero Amar da Costa. Eu sempre conhecia o Sérgio Nero Amar da Costa. Ele não era muito grande, mas era malhado juizetinho. Todas as semanas ele estava passando, e lá estava travado. Quando eu vi, quando é coa, mas não é sempre. Eu vou quase na... Eu fui um grande ser engenheiro. Era um homem boa pessoa. Ele passava o pé das pessoas, cumprimentava as pessoas, um dia, uma tarde, um homem bem preparado, ou seja, para morder. E ele foi um homem que... nem se sabia tampouco. Uma pessoa não imagina o sentido de um homem daqueles. A pousada dos vinháticos, situada à curta distância de uma das grandes obras da Comissão, o canal da Serra d'Água, era um porto de abrigo dos engenheiros e técnicos da Comissão. O mesmo filme registra os momentos de descanso do grupo. Amar da Costa, provavelmente pelo seu papel de relevo na execução da obra, retém as atenções do anónimo operador de câmara. Era um grande andarilho, obrigava-nos a andar. Era um alentejano de perna rija e andava muito bom. São Martim das Amoreiras, no coração do Baixo Lentejo, é uma freguesia no interior do Conselho de Odemira. A rua que o viu nascer tem hoje o seu nome, Engenheiro Amar da Costa. O meu pai nasceu aqui, viveu aqui até os 11 ou 12 anos. Depois foi para Lisboa fazer o liceu, porque aqui só se fazia até a quarta classe. Tinha histórias de invernos muito rigorosos, com uma mãe bastante austera. Minha avó ficou em viúva muito cedo, o meu pai perdeu o pai muito... tinha 7 anos. E a minha avó era bastante austera e bastante rigorosa na gestão da casa e da fazenda. e ele nos fez chegar. Foi de uma infância que terá sido igual à das outras crianças da aldeia, terá ido à escola regularmente, terá tido uma perceção de responsabilidade muito precoce, porque o meu avô, pouco antes de ter morrido, tinha comprado um carregamento de couro e o meu pai muito cedo foi o correio dos couros para Santana da Serra. Portanto, bem novinho, era colocado em cima de uma mula, atravessava cheio de medo, conforme ele contava, porque era uma criança, saía de madrugada, era posta em cima da mula com o carregamento do couro, chegava à Santana da Serra, onde havia uma prima que eu recebia, que tirava-lhe o couro, descarregava-o, colocava o dinheiro da venda do couro num forro falso, do fatinho que tinha sido feito por esse efeito, e ele recorçava no outro dia pelo mesmo caminho, sendo assim desde muito cedo um precioso auxiliar da mãe e, portanto, tendo adquirido uma responsabilidade completamente precoce para a idade que tinha. grande parte da densidade da sua personalidade, do seu sentido rigoroso de dever de servir, de servir os outros, foi descida aqui nesta aldeia pela perceção com o que ele quer esta da vulnerabilidade e da necessidade que há de entreajuda, porque isso é também qualquer coisa que ele permanentemente, pelo menos nas histórias que me contava, me foi transmitindo da entreajuda e da solidariedade que todos os habitantes da aldeia tinham relativamente àqueles que de fora chegavam reféns, vítimas da ausência de trabalho nos campos e, portanto, da ausência de comida para si e para as suas famílias. Para erguer as levadas, os primeiros povoadores tiveram de lutar contra a acidentada orografia do novo território. Todos os cultivos, para florescerem e poderem concorrer com outros mercados, precisavam de água. Mesmo a cana-de-açúcar, a primeira cultura de grande valor económico na Madeira. Já na segunda metade do século XV, a ilha tornava-se um dos maiores produtores de açúcar do mundo. As levadas davam água aos campos de cana e faziam mover os engenhos. Ao contrário do que muitas vezes se diz, a cultura da cana-de-açúcar para aqui prosperar precisava de ser irrigada e então trouxe água para os canaviais que normalmente ocupavam as feijãs ou os vales das ribeiras. Neste período, a iniciativa de construção das levadas parte, sobretudo, dos lavradores e dos proprietários das terras. Embora, a água, nesta altura, no século XV e XVI, fosse considerada um bem comum. Era de todos e não era de ninguém. depois, temos um outro período que corresponde aos finais do século XVIII e já inícios do século XIX, onde há uma intervenção do Governo Central para corresponder às aspirações dos agricultores madeirenses que sentiam uma necessidade de premente de água para irrigar as suas propriedades. Nos seus primórdios, as levadas eram canais rudimentares de madeira ou pedra ou mesmo escavados no basalto. Atravessavam serras e vales para saciar as terras aráveis. A equipe enviada de Lisboa por Duarte Pacheco iria revolucionar este sistema de aquedutos, juntando à rega a produção de energia hidroelétrica. O primeiro trabalho e o mais importante que é a chamada missão do Amar da Costa de 39 a 43, portanto, fui fazer um levantamento grave, com os recursos que eu via, definir pontos, porque, como sabe, elas levadas têm uma inclinação, não podiam ter muita inclinação, senão, perdesse o valor potencial dentro da energia. Portanto, tem, normalmente, uma inclinação de um promigo. Um promigo. Água pode correr, mas não perder muita queda. E tinha, e claro, em todos os túneis que se abria, portanto, por fazer de forma que não falhasse, não era fácil. Definir esses pontos principais em que tenha atravessado, depois, era tentar passar de alguma forma. Portanto, os homens eram amarrados, portanto, um suíto, desciam, começavam a piquear para fazer um primeiro trilho, depois, esse trilho era ampliado, vai ter uma caixa para poder fazer depois a levada, é um trabalho quase de pai, pique, de ombro, como a gente costumava dizer. bom, havia profissões, os rocheiros, chamados rocheiros, os homens que se metiam à rocha, às vezes só ganhar mais de 20 escudos num dia, para, eram os homens que iam às zonas difíceis da rocha para determinados trabalhos ou fazer uma escavação ou, enfim, qualquer trabalho, eram os primeiros que enfrentavam à natureza e que iam começando a dar os primeiros passos até que se fizesse a levada. Era a profissão mais arriscada. Um dos que desbravou aquela parede da serra que viria a deixar passar a levada da ribeira da janela foi Gabriel Mocotó, rocheiro pela força da necessidade. Foi a coragem, a coragem, a vontade de trabalhar e a vontade da noeza também naquele tempo chamava-me muito, obrigava-me a ir e fui perdendo o medo e fui perdendo o medo hoje e amanhã. A primeira vez não foi que ninguém me mandasse para lá. Um não ia, outro não ia. Fui andando, fui andando e fui perdendo o medo e foi andando de axia e também naquele tempo. E não perdi o medo. Mas quando fui ao oito esse cara me tinha medo mesmo. No oito cá eu sentava-me na funda e não pensava em mais nada. Se eu pensava era lá embaixo no fundo. Lá embaixo pensava. A funda é um pedaço de tábua que a gente faz assim, furada assim de um lado ou do outro, amarra-se assim na ponta pela furada e a gente senta-se aqui e tem um pedaço de corda amarrada por aqui de trás. Vem dar um novo, o cobre que vem de cima para baixo que para ele a gente tanto se assobe como se descem. Não é que a gente possa ir a pé era o cheiro mesmo, era a gente mesmo a gente não se afisava de ir ao outro. O outro podia dar uma falsidade e o pessoal dava lá e mais no fundo. A gente até amarrava apenas em mãos. Era. e não me afisava do outro. Podia ser meu pai que disse eu, mas que dissesse que ia amarrar, mas eu vou amarrar, eu vou saber onde é que andou. E assim é que a gente tinha mais confiança. Agora, se a gente mandasse um negócio amarrar, olha, foi ele que amarrou a mala amarrada. E assim era a gente. Era. A reservícia era de escavar rocha com a barrinha, uma barrinha pequena, da barrinha mesmo da rocheiro, uma barrinha assim de ligadinha, e de escavar, as pedras estavam bolinhas, a gente ia batendo aquilo, batendo. Tudo o que estava caindo, a gente ia batendo. O pessoal trabalhava debaixo dos assustados, na caia rocha. E o trabalho mais lixado era quando a gente dava fogo, ele ficava cozido, a gente tinha que descarnar aqui tudo. A rocha que estava a caíra, a gente tinha que abitar ela toda. era onde a gente demorava mais tempo. Mas a... O trabalho que o homem pode ter mais perigoso, ele mora e a rocha. É o perigo mais... Na terra, uma pessoa se vê uma pedra vir e sempre dá um passo, sempre pode-se salvar, mas cá na rocha, amarrada, não, para onde é que vai? Foram aos milhares os madeirenses que se ofereceram para trabalhar na árdua construção das levadas, esperando um futuro mais ameno, o dia em que a imigração os levaria para umas prometidas terras de abundância. Quase nunca por escolha própria, mas por ser, nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a melhor oportunidade de emprego para quem não queria limitar-se a esperar jornas em terras que não eram solas. José Augusto nasceu na Costa Norte, onde se encontram grande parte das nascentes. Sonhava construir uma casa, mas de 1950 e até 1952, trocou a sua quimera por dois anos de salário garantido. Foi trabalhar para as levadas como ajudante de máquinas a cuidar dos compressores. Foi porque não tinha trabalho. Não tinha outro trabalho. Quando apareceu esse trabalho, fui para lá e dei muito bem. era um pedaço perigoso, longe de casa e frio e tal, mas pagavam-me também, não é? Está bem. Eu gostava do trabalho. Quando dizes que era perigoso, porquê? Uma hora do basteiro de rocha, eu estava numa rocha como essa que está aí e o meu compressor dava ar para dois túneiros. E eu estava aí nesse buraco metido aí, só, em uma alta noite só, os mineiros estavam dentro do furado. e eu estava aí sozinho. Fiquei a sentir a máquina. Se apaga, vê que vou lá trabalhar e tal, e tal. O compressor trabalhava, dava ar para o stoner. Eu só estava sentindo a ele. Eu estava água, gás óleo, as velas que enxercavam, começavam, começavam o compressor a falhar, apagavam-se, ter aquelas velas, arranjavam novas, meter. E depois, meio isélico, começaram a trabalhar de novo. Agora assim. João Caramujo, encarregado de obra e fiscal, esteve na épica obra que foi a ampliação da levada da Serra do Feial para ir buscar ao norte recursos hídricos que se perdiam. Foram seis anos só na construção do túnel do Pico Ruivo, mais de 2.400 metros a perfurar a montanha. Depois se está a cada um de trabalhar e aquelas vagunas eram de rodas como a gente que estou a uma dizia. Quando se estava aos milho metros para vir cá fora por uma vaguna de bagaços tinha que fazer milho metros para fora e mais milho metros para dentro. Cada vaguna que vinha um trazia. Era muito quilómetro a bater aí a andar a pé. O transporte material vinha da Feijão do Puneiro, passava o túnel no Marão, era passado num chasseiro em cima do Carreilho. São dos milho e quatro de cidade. Ela vinha de carro até chegar à boca desse tema. Depois vinha no Carreilho e daí para cima a parte daquele vinha às caostas e o material mais leve vinha no gancho, vinha no fio. Aquelas peças mais pesadas não se não estava em cima do fio senão que ele reventava tudo. Tive de ser cartado às caostas. Amarrado num pau e quatro, cinco, seis para puxá-lo para sempre para chegar à lei. Depois, tacar dentro da música era igual. Trabalhar era igual. depois ainda apareceu aqui diante destas suportes começou a abrir xemineas. Claro, pois tive de ser feito cambote, tive de ser revestido, mas depois era mais perigoso porque havia as unas que aquele davam que a ilha era um pouco que as pessoas anda recolá-lo de boche. E quanto mais ele se alargou essa xeminea, mas o bloco maior tinha tendência de cair material mais pesado. Vinha pessoal suficiente? No princípio já foi faltando. No aparte como o Sarão ofereceu para a Venezuela e outros sitos assim parecidos já havia falta. E aquele voltame estava sempre a mudar de pessoal. Às vezes o Sarão vinha outros e aquele anjo vinha para até o deles que aguentavam bem por cinco tempos. Chegava a valerência e dava voltavam as costas e iam em Beora. E outros aguentaram, mas praticamente não haviam que aguentasse do princípio ao fone. Havia os martelários que furavam, faziam o arrebentamento, havia o bagacero que enchia as vagunas para trazer para a rua e era assim, cada um tinha o seu serviço marcado. Manoel Avelino foi motorista da Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos. Quando lhe eram atribuídos os jipes mais pequenos, como o Willys Overland, conduzia engenheiros ou topógrafos até à boca das levadas. Mas a sua principal tarefa era o transporte de material para a obra, areia, cimento, cascalho, tubos para o compressor, o que mais coubesse no Land Rover que tinha que seguir a riba acima. O caminho era só para o corre, não havia camadas e era preciso cuidar. Havia curvas que era preciso fazer duas, três vezes marcha atrás. Era só a revés e aí depois às vezes então há que era preciso e eu de mim há que fazia fazer o possível dizer aos contenares agora corta-se mais aqui um bocadinho por causa das curvas, por causa de não cortar os peneios que às vezes ficava os bicos de pedra assim espetados e a gente passava rindo tinha que se passar a ler e portanto há vezes que arrebentava com os peneios. E era preciso e eu me punha com os cantinões de corta-se mais aqui, corta-se mais ali, corta-se mais ali e aí passar. Porque aquilo era quase quase como um acalho ou um caminho de ferro. As rodas que tinham que passar eram ali sempre porque não havia espaço para passar mais ou pastado. Havia ocasiões em que pensava mesmo que ia bater. Era tão estreito pensava que ia bater mas felizmente nunca bateu. Mas passava resver na rocha. Eram trabalhos arriscados, perigosos. Havia acidentes, havia desmoronamento. Nós fazíamos tonelos de dois por dois metros. Eram galerias muito mais pequenas das levadas. E daí as coisas eram muito mais acanhadas, muito mais difíceis. A explosão das minas, das brocas era uma coisa empolgante porque dentro de um túnel quando se dá a explosão nós que tínhamos lanternas eram gasómetros. Apagavam-se. Tudo aquilo se apagava. Ficava escuro. e havia mesmo entre os elementos de uma brigada de trabalho, um espírito de comunhão, de solidariedade, de entrega e de confiança mútua. Abre o abismo quando a gente pedia que um homem nos desse a mão para nos assegurar a passagem de um sítio difícil. Era uma coisa que unia as pessoas. Havia um sentimento de comunhão interessante. Eu tenho a impressão que não exagero se disser que as obras de hidráulica na Madeira da Comissão de Aproveitamentos de Hidráulica da Madeira foi realmente das obras mais panosas, esforçadas, duras, violentas. O que é que isso fez? Isto não há dúvida. Natural de São Vicente, na Costa Norte, Joaquim Poeira vivia nas faldas da Serrania, onde iria ter começo a maior levada da ilha, o Canal do Norte. Não tinha como fugir à mão do destino. Ainda criança, já fazia parte da mão de obra que todos os dias acorria ao cimo da serra, obedecendo ao chamamento das levadas. oito anos a cartarrocha de manhã à noite. Eu estava a hora de camanhar perto. Naquele tempo não havia carranhos, só de lenhas para remendar. Já nos chegaram à noite que escorceu-se para ir embora para a porta. Eu estava a hora de camanhar. Oito anos em palha onde eu ia da cartarrocha todos os dias. Tinha pedras com uns cento e trinta, a cento e trinta, ia voarmos com uma visão para a minha vista. E eu tinha que pegar o mesmo peso que eles. Arrebentei-me tudo. Isto está tudo podre. Depois eu já me dou os pulmões, mas é daqui dos ossos, vem para aqui, e daqui vem para aqui. Não posso mexer nada. Não posso dar um poço aqui. Estou a arrebentar. Daí eu entrava num fruto e ia com um barril de gasolina lá de baixo para cima. não se sobe para cima. Chegava lá sempre tem lá o farol que o que eles fizeram lá chama-se camartelo, aguentar caimãos. E eu soube como na rua. Há perto fazer o farol não limpar as bocas. Isso foi tacando d'água. E eu chegava lá e aqui entre o camanho com a carga às costas já arregaçava as calças. Para quê? Para passar nesse prato de canto a canto. Cá água para ser vigia. Parada. Tem outro aqui embaixo que é o 24 da levada de bocha que eu quero ter gasol para lá também. Tem outro no lado da engenhada que chama-se para a tapazinha que eu quero ter para lá. É vindo para que taquinhas cada camanho. o que podia acontecer até bem havia acessos e eu fui proibido de irem. Tão difíceis era que eu fui proibido de irem. Só venda. Era difícil porque como eu já disse eles aproveitavam os trabalhos para fazer esses acessos era tudo pelas planhas que era era fazer o mínimo o mínimo que fosse preciso. Portanto a gente passava rente à rocha e na beira da rocha e passava porque não se podia fazer uma estrada porque gastava-se mais tempo gastava-se mais dinheiro. Portanto era tudo pelas planhas. a que altura é que vocês estavam? Pelo amor de Deus havia havia um lugar para ir para o Caldeirão Verde para ir por São Jorge dentro para ir para o Caldeirão Verde havia rochas que se a gente fosse por lá baixo nem os outros desapareceriam deixo-me assim dia. às vezes até me foge o sangue quando eu penso em certas coisas eu vim pensar quando é que morrer se morrer agora se morrer malhogo se morrer amanhã e então não era não ia pensar só quem não está lá quem está lá depois já chega a altura já não pensa já já está desimporta-se da vida e não faz papel de música já não se liga àquilo mas custa na primeira vez quando um gajo chega à beira da rocha para começar a trabalhar já é meio arrepiado é perigoso no sentido em que uma pessoa por exemplo estava escolhia uma zona para montar o aparelho tinha que ser uma zona que enfim não claro que não se podia tenhamos que escolher o melhor sítio evidentemente tinha que escolher do pouco que havia o melhor mas esse melhor tenha os seus riscos escra sempre com uma certa inclinação que a gente nunca podia estar à vontade e até muitas vezes com pouca capacidade à volta a gente no por exemplo estou a tirar fazer o levantamento para este lado mas depois tenho que mudar para este lado tenho que dar a volta de roda do aparelho e aí tenho que ter o máximo de cuidado porque não tenho muito espaço de manobra está o sujeito a muito descuido a pessoa vai para ali e apanha lá com 100 cento e tal metros desnível de onde está até o fundo da ribeira na falece vou cantar um caso desses com a meira passado com a meira estava a fazer o levantamento o rapaz estava com a meira de costas para a beira do abismo voltado para mim vou a tirar o ponto e as tantas alas correndo vai para ali abaixo a mãe a mãe a mãe e eu já estava a ver aquilo chega à beira do abismo conforme ele foi correndo aquele mato de louro até o louricinho enfim tem o louro tem as faias enfim diversas árvores aquelas folhas vão cair ali aquele era um rosto que nunca tinha pensado ninguém aquele tinha muito mato ali e então conforme ele foi escorregando pedras enfim e folhas foi juntando à frente dele nos pés chegou à beira por incrível que pareça travou já o homem não foi da rocha em baixo muitos não tiveram a mesma sorte a história da construção das levadas está semeada de mortes não se sabe quantos trabalhadores terão morrido nesta gigantesca empreitada um levantamento que nunca foi feito mas quem por uma ou outra razão acompanhou a obra sabe de alguém que não escapou dos perigosos abismos nesse tempo era tudo a Pai Pica a Fra Rochas a Tomas é muito complicado morrer muita gente vivia ali muito próximo do delegado de saúde e era ali que vinham bater aqueles que infelizmente faleciam lá em cima já faleciam lá em cima uma derrocada uma pedra uma queda ou fosse como fosse esses aguardavam para descer ou anoitecer para não dar assim tanto a bala para ir abaixar o pessoal os que eram freios e que vinham freios esses imediatamente eram transportados dos redes improvisadas que eram uma manta um cobertor amarrado nas extremidades a uma vara e dois homens traziam o freio para ir abaixar à prensa para o médico muitos já chegavam ali infelizmente ainda achei a ver alguns todos os dois ainda veem chegaram ali já mortos mas saíram com o veículo de lá de cima a serra como que ferida pela labuta dos homens parecia querer castigar quem a desafiava as levadas têm que vir desde as linhas de água até aos terrenos agrícolas e para tal têm que passar por rochas que aqui nós podemos classificar da ribas falésias algumas vezes bastante instáveis e que no processo de construção das levadas algumas vezes eram usados explosivos ou mesmo a simples circunstância de talhar na rocha um espaço que desse para passar com a levada fazia com que aquela rocha ficasse desestabilizada durante durante um processo de tempo e portanto aconteceram vários episódios de derrocadas durante o processo de construção das levadas que naturalmente originaram algumas mortes e há portanto há situações em que os mortos ou os cadáveres das pessoas não era possível o ser resgate daí que nessas situações tentava-se levar um religioso um padre para no qual benzer o qual em homenagem em recordação pelas pessoas que ali tinham sido tinham morrido há um episódio deste passado nas serras da freguesia do Seixal no norte da ilha em que o seu padre que é vivo que é o seu padre Ângelo a dado momento e dado o abismo que ele teve que enfrentar ele disse a minha alma virá cá mais vezes o meu corpo não a minha alma virá cá mas o meu corpo nunca mais passa aqui eu disse isso tinha caído uma quebrada que tinha apanhado essas duas almas estavam mais almas a trabalhar mas a quebrada não os apanhou só apanhou-se os dois um ficou como se diz destruído naquela avalanche de rocha que foi trambolhante foi moendo o corpo dele e o outro ainda conseguiram tirar o corpo inteiro e eles então fizeram-lhe o funeral foi lá a rezar as orações que costuma rezar à beira da sepultura é chamada a última encomendação e lá deitei água venta no lugar rezei as orações o pessoal que estava de trabalho veio tudo assistir e depois então foram novamente para o trabalho e vim para casa para baixo prisioneiros das entranhas da serra que não os quis devolver para que fossem chorados pelos familiares muitos não tiveram sepultura partiam para a serra sem a certeza do regresso andavam sempre com a morte à beira porque tinham de rasgar em lugares que nunca ninguém tinha passado era perigoso porque era a meia rocha tinham de fazer o corte da levada à meia rocha portanto qualquer descuido se o pessoal não tivesse cuidado era morte certa se caíssem era um abismo terrível lembro de um irmão me falar de uma derrocada que houve lá não apanhou ninguém mas apanhou foi o material de trabalho em que perderam 17 malhos não sei 20 e tal ou 30 e tal barras 40 e tal martelos uma coisa tremenda o pessoal tinha deixado o material no lugar de trabalho tinha vindo a almoçar ou coisa parecida quando desabou essa uma outra derrocada não foi essa que apanhou as três duas almas foi uma outra derrocada não tem lugares que eu passei onde homens habituados a andar na serra não passavam passei uma vez também não tentei segunda vez que já era tentar a deles a recordação que eu tenho é do esforço tremendo e da coragem extraordinária não só de quem imaginou as levadas mas de quem participou na construção daquelas levadas e esta história que eu lhe vou contar agora não foi o meu pai que a contou foi um topógrafo um desses que ia nas missões que me disse se olha o paizinho subia sempre ao monte e não nos deixava subir mas o monte era qualquer coisa a gréstia pique como viram e quando o paizinho subia todos estávamos a olhar porque ele dizia ali quem vai sou eu não mando nenhum homem para pôr o mar para fazer a medição então eu subia gatinhando pelo ponto acima mas quando o paizinho descia nenhum homem olhava virava-me-nos todos de costas porque era terrível porque ele tinha que descer deitado encostado à escarpa caiu na tal 24 um homem tinha que dar aqui embaixo um poelho amarrou-se na roça pôs-o uma corda lá para trás para cima e para deixar a roça que eu abaixava na bravaça e não foi nada arrebentou-se para trás e ele veio já amarrou a lei junto com a cobrada trabalhos perigosos não ia que mandar numa fazenda de enxada a acabar a hora um gosta de aguentar a saída da rede contra a parede aguentar os corpos o outro com o malho pelo ar enquanto ele ia com o malho pelo ar ele tinha que dar a volta em dois corpos quando ele se pôs para o altar quando o outro vez que o malho pulou para baixo ele dava a mãozou na cabeça quando ele fazia a saída eu tinha que dar a volta para fora para fora para onde tinha um ramo gros fazer a mãozou a colherinha para baixo para ele limpar naquela paga depois arranjava fazer uma ou duas brocas e atacava com pólvora e deixava sair um pedaço de compreio para quando acendesse dar tempo de sair para a rua porque está na rua eu disse com o tom assim acendia se tivesse falhado alguma eu disse com o jeito com a barrana para desengravar a broca assim do tempo não há uma vez a vocês era perigioso mas pronto tinha-se de fazê-lo era perigioso se fosse e havia dias de inverno que a gente dizia que tinha-se de voltar para trás não se conseguia ver não se conseguia chegar tinha-se de deixar para a outra semana claro que ia-se com o moído porque é que não ia com o moído embora não fosse grande medo mas ia-se mas pronto não ficou mais medo do que eu dizia porque eu tinha mais medo não era tanto tanto coisa não era mas eu havia pessoal que trabalhava naquilo para eles era a mesma coisa que era aqui no chão devido às características do terreno não era alterar a altitude de regoda a gente estava a trabalhar da levada para cima mas da levada para baixo também era um abismo até a escola abaixo ao fundo a gente não passava daí para baixo mas quem estava lá em cima que via aquela fundura cá em baixo claro que não estava lá em cima muito bem disposto lá em baixo tinha-se como eu dizia o dinheiro era um salão que era um salão que eu não esqueci de lá em baixo nem a Alemanha parecia eu já voava até ele se calhar se a estudia de lá de cima quem passa logo quem viu o que era antes não imagina o que é que o trabalhão que ele deu para chegar ao fundo da levada para chegar ao fundo da obra hoje as levadas são conhecidas por serem pitorescos trilhos que atraem milhares de turistas retomando o seu velho papel de caminhos entre povoações remotas percorrem a ancestral floresta endémica da Laura e Silva e proporcionam ao caminhante vistas únicas sobre as paisagens da madeira muitos as calcorreiam maravilhados embora desconhecendo a sua grandiosa mas trágica história depois de uma levada feita qualquer pessoa passa a ler dá o seu passeio zaninho na levada encantada ah como isto é boa noite e tal mas antes foi antes aí é que enfim hehehe 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 Legenda Adriana Zanotto